Ah, tenho frio! Olá malta, tudo bem? Estamos de novo aqui com o Hallow Night e, portanto, sou aqui com o Joka Isso, olá pessoal E vamos continuar, mas antes de continuarmos eu só vos quero mostrar vocês já reparam que nós temos mais moedinhas ali mais gel temos 145 e no outro terminamos com menos porque o jogo bugou meio que estava bugado e no vídeo conseguem ver que o som estava assim meio bugado e então eu, para tentar sobar eliminei o save e fiz um save novo portanto, tive que andar a fazer tudo e vocês vão conseguir ver como é que apanhei este gel todo extra e mais o amuleto o vou-vos mostrar aqui já não sei como é que é é o botão de... o select Ah, o select, pronto no banco, quando estiverem sentados a descansar carregam o select e vai aparecer aqui o amuleto que eu apanhei Está aqui Escusas de ler já, eu tenho na gravação Ah, pronto Está aqui é de fúria dos caídos e vocês vão ver aí porque aquilo vai pôr aí tudo o que é que nós fizemos para conseguir apanhar, sabe? Eu não fui lá para baixo aí tinha ali umas coisas moedas Apanha eu domino eu já domino eu já domino Ufff, quase me caiu quase me caiu o pico na cabeça é aí por baixo por baixo? sim pelos picos? para a direita? sim, não tens a ver ui, agora eu vou ficar muito rico ui, agora eu vou ficar muito rico ai, não não, o que era fazer, meu? e agora eu posso passar os picos? porquê que puseste vídeo? posso passar os picos? podes se batees uns picos para baixo dá para passar salta mais alto tens de saltar mais alto é neste, é neste é só uma vez estou muito bom estou muito hacker ui, tem uma casa nova seres superiores estás a gravar isto? estas palavras são apenas para você não escondem a sua verdadeira forma em nossas terras estou a treinar ah, está deixe-nos de admirar a sua majestuosidade pois somente seres como você poderiam emergir deste reino para a minha vida é que é um boss o que é isto? olha o boss aí de fundo se abrir isso morre morreste não, tenho aqui alguma coisa fúria dos caídos não é? não é? foi que há um soninho que eu apanhei eu podia ter feito começado logo a vir por aqui apanhar isto equipa um amuleto e ative suas poderosas habilidades tem que ser no banco, não é? pronto, continuando vamos agora a tentar comprar pode-se comprar pode-se comprar alguma coisa papanara papanana portanto, vamos ver o que é que dá para comprar aqui podemos comprar apenas você precisará disso se você quer atualizar o seu mapa com novas áreas conforme você explora a essencial para todo cartógrafo 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 essencial para todo cartógrafo de respeito portanto, a pena vai ser boa para nós irmos atualizando o sítio onde passámos o mapa portanto, vamos comprar? sim tu vais poder comprar as duas já no final deste vídeo certezas pronto, a ver se depois conseguimos comprar a bússola tchau, senhora olha senta-te no banco diz ele ver o mapa atualizado tens a ver? abre o mapa atualizou o mapa abre agora essa área aí onde estás? está branquinha tens a ver? está clarinha boa muito bem, vamos continuar e agora? e agora é para a estação é para a estação isso aqui siga isso não é estação perdi-me, perdi-me é para aqui a estação é aqui vamos guardar aqui outra vez isso como é que tem o seio? sempre convém sempre guardarem pessoal vocês vão sempre sentando nos banquinhos que as vezes a coisa pode correr mal e tem ali o vosso seio vai estar este bicho aqui? não caiu o buraco mas pronto agora não sei se é para cima se é para baixo é onde faz? cuidado meio perdido ops vamos ver se nós ainda não viemos aqui este aqui já é mais grande maior mais grande? este é mais grande este é mais grande este é mais gorducho mata os pequenos este é mais gorducho tenha um cuidado com este este é matreiro cuidado é com os pequenos os pequenos é que são chatos mexer a vidinha vamos lá vejo riqueza olha só vejo umas moedinhas aqui elas estão todas aqui e lá para baixo não sei porquê venha a moedinha agora vamos seguir então o nosso caminho tem aqui uma sinalética o que é que diz ali? não percebo nenhuma erva ali é linguagem não diz nada é linguagem de inseto isso mas eu sei o que é que tem para aí cortar aqui isto tudo bater tudo partir tudo temos que deixar a destruição total deixar 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 a a marca para onde passas exato ops olha lá tem ali uma uma alavanca mas não dá para ir lá será que dá? não Jesus vamos para trás que ainda não dá então não podemos ir lá para já para já não dá para dizer nada pronto temos aqui mais um inimigo isto é novo boa deixou ali a nossa barrinha eu parto-me a rir porque as pancas o botão a bater numa estátua desce desce para baixo ou desce para cima? desce para a direita é isso oh aqui um bichinho será que? Ei bichinho bichinho é friendly é friendly é é hero ai perdoo não é muito friendly não ai 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 é meu é meu calma meste calma ai isto é de zoos ele está nervoso está nervoso nervoso ai não mete vida mete vida este bicho é um bocado nervoso passa para a direita para a direita ai mete vida mete vida isso ficou tudo vermelho porque tens o amuleto equipado concentração máxima agora pessoal aha boa mete vida agora já escapei sempre passas por ela mete vida ai já está boa ai está primeiro o vosso derrotado do jogo e tanta moedinha meu deus já podemos ir comprar a bússola não não ainda não podemos não não abre isto não abre isto é bicho uai que é isto filhotes agora estas moscas todas eu já não gosto das moscas ai jesus é só um ataque nelas fica quieto é só um ataque para cima se tu não tivesses o amuleto uuf foi o amuleto que me salvou foi aquele amuleto fica aquela coisinha vermelha fica a terra toda vermelha portanto malta apanhem aquele amuleto logo no inicio que vai dar muito jeito só funciona se vejo um de vida prontos mas dá sempre para salvar a vida ali mesmo é melhor de nada não quer dizer que vais andar por ai com um de vida nem para encontrarmos aqui mais uma casinha olha o mister mosca 2 ou ou você empunha o seu fulano como um esmeral jesmi até onde temos que ir 容易 Oh, o quê? Quem é você? Entendo. Este velho vilarejo, que sonho estranho, que me guiou aqui para baixo. Se não tivesse-me encontrado, creio que jamais teria despertado. Eu sou o Sly. Normalmente levo uma vida tranquila em Death Note. O ar destas ruínas não vai com a minha cara. É melhor voltar para casa. Se voltar para lá, venha-me ver. Provavelmente eu seja a cara mais amigável por lá. E poderia agradecer apropriadamente a sua boa ação. Muito bem. Não dá para comprar nada ali. Olha o bicho. É um minotauro aqui. É um rinoceronte. Um minotauro. Sem onde fica um minotauro. Agora por aqui. Ups. Vamos lá. Se às vezes também tem aqui umas paredes secretas. Portanto, levantam em tudo. Estava aqui o grandalhão outra vez. Morra. Já foi. Já foi. Ai. Esses pequenos aqui a chatearem. Bem, são mais chatos os pequenos que o grande, realmente. Eu disse. Tem aqui uma sinalética a dar alguma coisa. Deixa eu ver o que é. Parece um teleférico. E não é? Especionário. Uma porta com encaixe aberto. Não dá a fazer nada aqui. É um teleférico mesmo, é? Está ali outro bicho que eu estou a ouvir o bicho. Esse bicho não nos querem largar nem por nada. Aí está. O que é que terá aqui? Parece um caminho secreto. Uns picos. Estava quase. Estava bem. Estava lá. Mete vida. Mete vida. Não quero perder. Está ali um bichinho. Olha lá bichinho. Mas eu venho aqui depois. Quando tiver mais vida. Eu só tenho duas. Posso arriscar mais uma, não? É. Podes. Não. Não. Não arrisco mais nenhuma. Vamos para trás. Eu não quero morrer. Vamos tentar apanhar. Eita, tem inimigos. Ui. Tem inimigos? Salta por cima deles. Ui. Ainda por cima estes. Salta por cima deles. Salta. Isso. Tchau, inimigos. Tchau, tchau. Até próximo. Vou só apanhar umas vizinhas. Já venho. É, 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 é em baixo. Em baixo. Em baixo? O banco. Aham. Ué, eu fugi não sei para onde. Está aqui o banquinho. Banquinho, 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 banquinho. Boa. Olha o mapa. Abra o mapa. Só para ver. Agora, vai a tu. Estás a ver o clarinho? O claro é onde já passaste. O tracejado é onde o cartógrafo passou e tu não. E há zonas que nenhum dos dois passaram aí. Boa. E agora, aqui nós já tivemos... Aí já reparei a vida. Então vou lá apanhar o bicho. Agora, isto era para cima. Para cima. Eu estou a ver o bicho aqui. O que? Estava a ver o bicho ali, aquele bichinho que estava a falar. A barba? Sim. A fazer... Sim. É porque tenho um aperto. Acho que está ali naquela parede. Não. Não é ali? Mas eu estava a ouvi-la. Aqui eu ouço. Estou a ouvi-la aqui. Aí já não devemos ouvir, certeza? Não. Aqui não. Tu achas que é aí? É aqui. Estou a ouvir ela aqui a cantar. Estás a ouvir ela? Não está a cantar. Está a chorar. Está a chorar o bicho? Ele está preso dentro de um jarro. Eu ia estar feliz. Ah, então é em cima. É aqui. Aqui, descobri. És muito profissional. Ela está a puxar por mim. Está a apoiar ela. Mata-o, mata-o, mata-o. Boa. Uhul. Olha lá. Uhul. 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 Conseguimos. Muito bom. Conseguimos. Olha aí à direita. Não, em baixo, em baixo, em baixo. Em baixo. Aí à direita. Para apanhar as outras. Como é que não o vaso, Tano? É para baixo. Não te esqueças. Está caindo para baixo. Isso. Ok. Estava quase. Como é que não o vaso, Tano? Estava quase. Estava quase. Não, porque quer dizer. Tu atacaste e foste para trás. Está alto. Está margar. Isso. Mais fácil. Ah, é. Mas depois não posso saltar. Pois não. É só atacar para baixo. Literalmente. Outra coisa. Ah, já está. Boa. 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 Lindo. Lindo. Tchau. Tchau, bichinho. Uhul. Tchau. Até logo. Muito bem. Já valeu a pena. Este vídeo já está a render, pessoal. Por aqui. É. Echete que só tem muito. Não. Ah, estou a morrer. Meu Deus. Não. Olha, tem o banco aqui perto, não é? Tu está a ver já morrer e ficaste parado a reclamar. Aqui o banco. A dizer. Tem o banco aqui perto. Meu Deus, eu estou a morrer. Tem o banco aqui perto. É, isso é mesmo ao teu lado, isso. Ah, e agora também vamos aproveitar para mostrar aí, ó. Que nós quando morremos temos para ir ficar ali um fantasma. E temos que apanhar as nossas coisas. Temos que matar o fantasma, pessoal. Se não matarem o fantasma, olha, já vai tudo. Perdem tudo de uma vez, definitivamente. Só tem uma hipótese de apanhar. Direita, em baixo, outra vez. Para não me prender melhor nessas coisas. Olha, está ali o fantasma. Salta alto para a direita e depois volta para trás. Tipo, só para chamar a atenção. É isso. Afinal, ele não vai. Salta direito para a direita. É isso. Ele vai aí. Boa. Ele também ataca. Tem que ter cuidado. Ele tem metade da bolsa. Aqui para passar, posso saltar? É que eu bati ele lá em cima. Salta pouquinho. Olha. Sete. Boa. Salta só. Não andes para a frente. Salta e depois andas. Isso. Ah. Era só para apanhar isto aqui? Sim. Opa. Aí está. É por aqui? Sim. Ui. Aqui temos o Abel. É, Abel. Fala, Abel. Foge, foge, foge. Foge, Abel. Este inimigo vou deixar para depois. Ele é um bocado, ele é um bocado, ele é um bocado, ele é um bocado de botamontes. Não te esqueças, podes passar direto por baixo dele. Ah, mas eu quero matá-los, quero-me com bandinhas. E agora para cima. Olha, abre o mapa. Tu estás na cabeça ali do chifre. Ah, então temos aqui um boss. Um boss fight. Eu mato tudo. Ninguém me para aqui. Ai, é bicho. Opa, este bicho. Ai, ai. É bicho. O que é isso, mano? Ai, ai, ai. Salta sempre para o máximo. É mais fácil. Foco. Foco. Passava-se direto. Ah, chete. Depois passava-se. Passava-se direto outra vez. Outra vez. Há outros que eles aqui, ô pessoal. Mete vida, é isso. Mete, mete as mudas. Vamos atacar agora aqui a cabecinha dele. Ping, ping, ping. Sai daí. Ei, ei, calma aí, meu. Não vais um vidinha. Ah, era para o outro lado, era para o outro lado. Calma. Foco. Foco. Ah, não. Estou-me a safar bem para já. Boa. E outra vez? Bata nele e recupera a vida no sítio. Escusas-te mexer. Escusas-te mexer. Mete vida, mete vida. Ok, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Eu pensei que ele ia ficar mais forte. Está mais forte. Não podes sair. Salta. Não vou aqui. Não tens vidas. Não tens vidas. É matar ou matar. Salta. Salta, salta. Pessoal, 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 pessoal. Ah, muito bom. Mete vida, mete vida. Sai daí, sai daí. Sai daí. Meu Deus. Se morrresses já agora, eu ia ficar muito triste. Anda. Aí. Bora, let's go. E aí, bicho. Estou aqui que até me está a transpirar as mãos. First try. Até agora uma vez. Ah, pois. Será que tenho que apanhar aqui alguma coisa? Brasão da cidade. Boa. Depois podemos ir para lá no banquinho. Não. Não? Não. Isso não é um brazão. Isso não é um amuleto. Olha a boa lá em cima. Apanha a boa. Apanha a boa. Isso. Ah lá, pesca-la. Ih, que é tanta coisa. Ih, que bom. Oh, dentro do baú e tudo. Olá. Uhuhuhuhu. Ah, meu Deus. Muito bom. Dois bosses. E é a primeira. Estão muitos jogadores. O que é que é isto? Oh, abriu aqui alguma coisa. Passa. Passa. Não sei se não há alguma coisa em cima. Passa. Tudo vai estar aqui para cima. Opa, tem aqui uma carta do cartógrafo. Perdão por ir sem você. Se você se sentir perdido, por que não dar um pulo na nossa loja em Dartmouth? E comprar um mapa desta área? Está disponível a um preço excelente. Ah, muito obrigado, então. Vai lá. Já compraste. Ah, já comprei. Vai para a direita. Aham, é caso tu passes por ele sem o ver, não é? Hum. Sem teres comprado o mapa, ele diz que podes ir à loja dele e comprar lá o mapa. Boa. Ui, aqui tem aqui umas cenas aqui com as caveiras, meu Deus. Até assusta para isto. Esse é o sítio do demónio. São máscaras. Vai também. Ui, este sítio aqui é estranho. Vamos ver o que é que tem aqui. Olha, está ali a bruxa. Vou-me sentar aqui. Mapa atualizado. Olá. Oh, o que é isso que se arrasta pelo escuro? Que aspecto mais sinistro? Um estranho rosto vazio e uma arma esquisita. Ih, tu. E és mais esquisita do que eu. Algo importante te arrastou até o cadáver de El Honeste? Mas não me perguntarei o que é. Talvez a razão pela qual você me encontrou é que você precisa da minha ajuda? Não diga mais nada, meu amigo. Vou ter de dar um presente, um feitiço civil da minha própria criação. Perfeito para alguém como você. Oh, 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 oh. Vem a ele. Como é que eu apanho? Ah, boa. Top. Olha, será que nos deu um presente ou nos matou? Espírito vingativo. Toque B. Para assaltar o espírito, magias drenam alma. Repera alma, golpeando inimigos. Ah, boa. Apanhamos uma nova habilidade. É isso, pessoal. Então, espero que tenham gostado deste vídeo maravilhoso. Próximo vídeo e saímos desta área. Sim, vamos por uma área diferente, não é? E, estou a dizer, sim, mas eu não sei. Mas, pronto. Saímos desta área, nós não estamos. E também vamos para outra área, sim, está certo? E já matámos dois bossos, hoje já foi muito bom. Portanto, já sabem, deixem aí as vossas sugestões, alguma dúvida que tenham também, deixem nos comentários, deem um like, que é importante, para a divulgação do vídeo. E também para nós sabermos se vocês estão a gostar, para fazer mais vídeos do Hollow Knight. É um jogo muito bom. É muito bom. E então é isso. Um abraço. Até a próxima. E tchau. Fui! Fui!